Uma galera que se supera dia a dia e nos orgulha muito. É, eu tô falando dos meninos do futebol de amputados. Esse final de semana, Natal sediou a Copa Nordeste da modalidade e a gente vai ver como foi agora. Um campeonato, quatro times e muitas histórias de superação. A terceira edição da Copa Nordeste de Futebol para Amputados movimentou a capital Potiguar e reuniu equipes do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Piauí. A competição começou em 2016 como forma de incentivar o esporte e fazer com que os atletas tivessem um ritmo maior de treinos, com foco em campeonatos brasileiros. A Copa Nordeste, ela nasce da dificuldade das equipes do Nordeste participarem das competições nacionais. Então, essa dificuldade nos trouxe aí esse start, né, de tentar fazer algo por aqui. E aqui as histórias se misturam. João Alisson é da equipe da SADERF, representante do Estado. Sofreu um acidente de moto aos 19 anos. O Luciano veio da Bahia e também teve uma das pernas amputadas aos 11, quando estava jogando bola na rua. E os dois encontraram no futebol um motivo para superar as limitações. Depois que eu perdi a perna, eu passei por aquele processo depressivo, mas quando eu conheci o futebol, né, aí foi o que me fez trazer de volta a vida, conhecer pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu e me ajudou a superar tudo isso. O carro me atropelou e os médicos falaram para mim que eu não iria voltar a jogar bola. Eu olhei para eles e disse que eu ia voltar a jogar. E voltei com meus amigos no mesmo lugar que eu perdi a perna, na rua. Voltei a jogar e comecei a disputar campeonato em campo, com pessoas de duas pernas. Depois eu conheci a Andef em 2010. Aí em 2011 eu fui para a Andef treinar, em 2012 eu disputei o primeiro campeonato lá em Maringá. E em campo eles são guerreiros. As deficiências são superadas, esquecidas. Eles correm, driblam, caem, levantam. O jogo é bem movimentado. Mas como na maioria dos esportes, também sofrem com a falta de apoio. A gente se sobrecarrega muito com relação à falta de patrocinadores. E assim, essa é uma grande dificuldade. Mas a Sadef, ela nos dá total apoio. E se não fosse a Sadef, talvez não existisse o futebol de amputados. O atual campeão da disputa é a equipe de Fortaleza, que sediou o campeonato no ano passado. O time da Sadef, que representa o Rio Grande do Norte, foi campeão da primeira edição da disputa. E agora, jogando novamente em casa, espera recuperar esse título. Intensificamos muito os treinamentos nesse último mês. Treinamos duas vezes por semana, incansavelmente. Treino tarde e da noite, viajando para fazer amistosos fora da nossa cidade, nos interiores. E assim, a expectativa é que nós conseguimos recuperar esse título para o nosso estado. Um campeonato no estilo de futset, com dois tempos de 25 minutos e de pontos corridos. Onde todos os times se enfrentam e no final, os dois melhores colocados disputam o título de campeão. E o João Alisson espera ansioso que, dessa vez, ele possa chegar até a final. Eu tive que fazer uma cirurgia, né? Aí, infelizmente, a cirurgia era marcada para o mesmo dia da final e à tarde. Aí eu tive que viajar para Recife, mas eu fiquei feliz que a equipe ganhou, né? E hoje eu espero que eu possa chegar na final e ser campeão e dar esse título para a equipe. E hoje eu espero que eu possa chegar na final e ser campeão e dar esse título para a equipe.